Vai que prestes a brincar E ele procura saber do pai O papai o ensina a brincar Mas o pai tá querendo correr Porque o pai vai dar banho Porque o pai vai fazer o almoço E Douglas quer brincar de pai Mas veja a situação desta mãe Corta pra mim, meu filho Meu Deus, tá quase Não, esse aqui tá cheio Corta pra mim Esse está vazio Olha a situação em que eu me deparo Quando a mãe deixa essa criança comigo Eu tenho que cuidar Essa criança fica perdendo a minha mente Papai, brincar comigo Compa, meu Deus, eu quero ser mais Percival Corta pra mim, capitão Alphio Fala, filho, diga oi Percival